Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Deck of Ashes, um jogo sensacional de construção de decks e passeio em dungeons e derrotar dungeons e monstros e tudo mais aqui no canal do Wacky a mais que eu apresento vocês comigo. Vou deixar o link para esse jogo aqui na descrição do jogo que está em early access e desse estilo de jogo eu confesso que é o melhor que eu joguei até agora galera. Ele tem uma história de background muito foda, muito legal mesmo e eu vou jogar aqui o modo campanha para vocês interagirem um pouquinho com essa história. Então vamos lá, play the game, eu já joguei o tutorial, o tutorial também dá uma introdução de história muito legal galera. Galera, de verdade, esse jogo aqui para quem gosta de lore, de lore bem feito, quem gosta de Dungeons & Dragons, coisas desse tipo, esse é o jogo, é muito boa a lore desse jogo. E outra coisa que eu quero comentar com vocês é, se você é novo no canal, considere se inscrever, tem muito conteúdo de jogos aqui no canal, principalmente jogos de estratégia. Se você não é novo no canal e gosta do conteúdo, deixa aquele like aí e deixa nos comentários se você quer ver mais episódios daqui. Por que? Vou mostrar para vocês. Vamos começar um novo jogo aqui na nova campanha. E na campanha eu tenho três personagens para selecionar aqui. A Lúcia, que ela é uma espécie de maga, ela trabalha com fogo, basicamente assim, ela é uma piromante. Nós temos o Sly, que ele é uma espécie de rogue, ele trabalha com veneno e ataques sorrateiros e tudo mais. E nós temos aqui o Sr. Buck, que ele é um guerreiro, vamos dizer assim, tá? Eu conheço um pouco desses dois, do Buck eu não conheço nada, mas hoje eu vou apresentar para vocês a Lúcia. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe o like aí e deixe nos comentários pedindo por mais episódios desse jogo que eu posso trazer os outros dois personagens, tá? Inclusive, deixe aí escrito qual dos dois personagens você gostaria de ver, tá? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês, vamos no modo normal aqui também, ok? Let's go. Vamos aqui. Perfeito. Save the game. E aqui tem dois modos, o Draft Mode e o Modo Padrão. O Draft Mode, vem um monte de cartas, aí você vai escolhendo qual carta que você quer, vai montando seu baralho e vai para a jogatina. O Modo Padrão, você tem um deck inicial padrão, basicamente isso, né? Mas vamos no Modo Padrão, que eu quero mostrar para vocês exatamente como que o jogo foi pensado, né? Eu acho que é melhor. E eu vou deixar aqui, vocês verem a história, tá? Desde o céu do tempo, as pessoas com uma espécie de magia tinham um objetivo em suas costas. Desde o início dos tempos, as pessoas veem pessoas com talentos mágicos de uma maneira ruim, né? E ela aprendeu isso da maneira mais difícil, vamos dizer assim, você tá vendo aqui, né, Rassena? Eu confiou na minha fiancada e revelou o meu segredo. E aquele mesmo dia, eu estava sentindo no fogo, envolvido por um mob de lunes de sangue. Rassena, 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 rassena e torxas, apontando na minha cara. E algum dia, ela acordou deitada na lama com um monte de gente ao redor dela, né? Com... 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 Aquele dia, eu matei pela primeira vez e eu dei um jeito de escapar e me juntei aos Outcasts. Os Outcasts, galera, ele é a gangue que ela... é a principal coisa da história de background. Pra você ver mais um pouquinho dela, você tem que assistir a intro do jogo. A intro do jogo conta toda a história dos Outcasts e é muito legal, galera. É muito legal mesmo, tá? Aqui ela já está se referindo a um evento que você vê na intro, né? Eles quebraram aquela damn box, aquela caixa amaldiçoada, aquela maldita caixa, ele diz assim, né? E liberaram a... a maldição das cinzas, tá? E o jogo é todo baseado nessa questão da maldição das cinzas, né? E as pessoas mais comuns culparam os magos, obviamente, né? E foi estabelecido a caça às bruxas. Eu fui cumprida para os criações amaldiçoados dos criações. Mas essas foram viradas em escritos de terror, quando eu de repente me abriu dos acus. A cursa me deu poder. Isso me fez um com as flames. As flames de retribuição que me abriu os meus ofendores. A cursa me deu poder para ela e fez ela ser aquela escolhida das chamas, né? As chamas que vão retribuir e engolir as pessoas que ofenderam ela, basicamente isso. A cursa me deu poder, mas ela me tocou uma brincadeira sobre mim. A dor que eu sofri naquele lugar, ela permaneceu e defila todos os momentos desde a minha remédia. para ela, mas teve alguma coisa em troca, né? Uma piada em troca. Na verdade, ela brincou com ela. Ela falou isso aqui. O pânico, a dor, na verdade, e o sofrimento, naquele momento, a stank, naquele... Whatever, sei lá. Ficou e machuca ela desde que ela nasceu. O profeta, ele me encontrou em seu próprio. Ele me assura que a Lady Death pode me abriu da dor. Então, apareceu um profeta e falou pra ela que a Lady da Morte pode livrar ela da dor, né? E tudo que ela tem que fazer é ir lá, matar a Lady da Morte. Simples assim. Esse mundo está cheio de escondreiros, né? E ela se diverte assistindo a tormenta deles, mas se reganhar a paz dela significa fazer eles se livrarem da maldição também, foda-se, ela também vai fazer isso. Let's go! Pra vocês verem, galera, esse jogo aqui, você não joga com o paladino da cor, você não simplesmente está querendo liberar o negócio que você abunda, não. Você tem razões. Na verdade, você é uma pessoa que passou por maus vocados e acabou se corrompendo por causa disso. E é bem legal essa pegada da história, né? Agora, o Ash Master, o mestre das cinzas aqui, eu comecei a me arrepender quando eu peguei o caminho pequeno, o caminho curto, o atalho, né? O mundo humano, uma vez que as terras prosperaram, descenderam na loucura e na anarquia. Mas é tarde demais pra virar pra trás. Nós setamos um equipamento e planejamos nossos próximos passos. É, aparentemente o rei aqui ficou louco porque ele passou a rolar como um deus. O rei do rei sabe que nós lhe pagamos uma visita e ele não gosta de convidados. O Mad King sabe que nós lhe pagamos uma visita. Ah, o rei louco sabe que nós lhe pagamos uma visita pra ele, né? Ele não gosta disso. Bom, nós estamos esperando que as retinuas do louco, né? Vai atacar em alguns dias. Vamos usar nesse tempo pra nos preparar para a luta. É isso. Então, a gente setar um acampamento aqui e preparar os próximos passos pra tentar libertar o povo do rei louco, né? E além disso, eles vão se preparar porque eles sabem que as retinuas vão chegar. Então, vamos lá. Como que o jogo funciona, galera? Tá vendo essa barrinha aqui? Quando ela chega no máximo, quer dizer que eu vou sofrer um ataque. Provavelmente, de acordo com a história das retinuas do rei louco, né? Além disso, isso aqui é meu personagem. Isso aqui é a quantidade de vida que ele tem. Ok, galera. Vamos lá, tá? Deixa eu me concentrar aqui de novo. Eu tive que sair ali, porque o Aquinha tava cantando na maior das alturas. Eu não sei se vocês ouviram aí. Mas vamos lá, olha só. Então, essa barra que eu expliquei, né? Isso aqui é meu personagem. Isso aqui é a quantidade de vida que eu tenho. Eu tenho essa quantidade de vida. Se ela zerar, meu personagem morre. Nós estamos no primeiro dia, no reino dos humanos, tá? É importante isso também. Isso aqui é o nível das terras malditas, né? Das más terras. Eu, sinceramente, não sei como que isso aqui funciona. Isso aqui... Isso aqui é meu inventário de itens que eu posso utilizar, tá? Isso aqui é minha lista de recipes de cartas. Então, eu já tenho alguns recipes aqui que eu posso construir eles. Inclusive, chama interna, que eu ainda não conheço isso. Tirar três cartas ao custo de zero de mana. Interessante. Trickle Bracer. Ok. Draw a card. Place a carta on the top of my battle deck. Meio meh. Isso aqui, Scroll of Energy. Essa carta aqui é muito boa, tá? Quando nenhuma carta é descartada, restaura três pontos de vida. Ok. Então, essa aqui é minha lista de recipes. Não são as cartas que eu tenho, mas são recipes, cartas que eu posso fazer craft. Aqui eu tenho o meu baralho, né? Todas as cartas que eu posso utilizar estão aqui. Isso é bem interessante. E aqui é o deck de cinzas. Quando eu uso uma carta em batalha, ela evapora, ela some. Eu não tenho mais ela. Uma vez que ela é utilizada, ela vem pro meu baralho de cinzas, né? Esse cara aqui, ele pode restaurar as minhas cartas. Ele faz um ritual e restaura as minhas cartas. E eu também posso restaurar, só que ao custo de cinzas. Isso aqui é cinzas, tá vendo? Você junta essas cinzas derrotando monstros e outras coisas desse tipo. Você também tem dinheiro, que é utilizado pra comprar recipes e outras coisas desse tipo. Ele evolui sua carta e coisas desse tipo. Os cristais, que eu não sei pra que que funciona pra falar muita verdade. Você compra upgrades no Blacksmith, aparentemente. E alguns outros itens aqui, que eu também ainda não sei como que funciona. Aqui nós temos a Herbalista, onde eu posso comprar vários tipos de itens. Principalmente de cura, tá vendo? Itens de status e evoluíces, itens de status, coisas desse tipo. Eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho o Blacksmith, onde eu posso fazer crafting de cartas. Eu tenho lá aqueles três recipes, lembra? Então, o primeiro recipe aqui, por exemplo, eu gasto 20 de energia pra pegar ele. Ele restaura 3 de vida. É bem interessante isso aqui. Mas é sempre que nem uma carta é descartada. Eu não posso descartar cartas, né? Então, existem alguns combos que eu tenho que descartar cartas. Talvez não seja o melhor combo possível. Mas eu vou fazer o crafting dessa carta aqui. Eu achei ela bem interessante. 3 de vida pode ser salvador dentro do jogo. Aqui eu posso fazer upgrades nas minhas cartas. Tem vários tipos de upgrades assim que nós tivermos extras. Eu vou vir aqui pra gente fazer esses upgrades. Aqui nós temos nossos strengths, que eu ainda não peguei nenhum. Custa bem caro os strengths, tá vendo? Eu posso também pegar alguma carta e fazer desmantão nela pra transformar elas em cinzas, mas isso custa dinheiro. E alguns upgrades aqui também, que eu confesso que eu não sei onde. Talvez seja o upgrade no Blacksmith. Ok. Então, ok. Deu uma passada aqui mais ou menos. Que é o mercador. Confesso que eu não conhecia o mercador. Provavelmente ele vende itens, cartas e recipes e coisas desse tipo aqui. Então, ok. Vamos pro mundo, galera. Que eu quero mostrar pra vocês a jogatina. Meu Deus, 12 minutos aí. Não jogamos nada. Vamos sair do acampamento. Aqui, o mundo começa. Assim como o Legend of Keepers lá, eu tenho alguns caminhos que eu posso seguir. Só que a diferença é que eu posso voltar sempre. E, inclusive, é interessante voltar. Às vezes é importante você voltar ao acampamento, recuperar coisas, comprar coisas novas, coisas desse tipo, pra você conseguir progredir. Então, aqui só pra vocês entenderem. Aqui eu tenho uma batalha. É uma batalha fácil. Vai ser no cemitério. Provavelmente vai ter um Dedes lá. E eu posso encontrar, por exemplo, uma runa ali. E talvez uma chave. De zero a uma chave. Então, essa batalha aqui pode me dar uma chave. E pra que servem as chaves? Pra abrir esses baús. Então, esses baús podem ser abertos com chaves. E ele contém algumas coisas interessantes. Aqui nós temos eventos que podem acontecer. Esse ponto aqui é um ponto de uma cidade. Pode se encontrar coisas lá ou não, tá? E é isso, tá? E é assim que funciona o jogo. Então, esse aqui é o meu tabuleiro. Onde eu posso ficar andando pra lá e pra cá. E eu estou esperando, lembrando a retinua do rei louco atacar. Então, vamos começar a jogatina. Eu vou numa batalha primeiro pra mostrar pra vocês. Vamos pra batalha que eu quero... Você vai cair, como eu cair. A batalha é difícil, não é uma batalha fácil. Então, eu encontrei aqui de cara dois um Dedes, né? Esse um Dedes aqui tem 22 de vida. Esse um Dedes aqui tem 35 de vida. Esse cara aqui, ele não tem nada em cima dele. E ele tá mostrando o que ele vai fazer no turno dele. Ele vai dar uma dagada e dar 8 de dano. Basicamente isso. Já esse um Dedes aqui, ele também vai dar 10 de dano, né? No turno dele. E ele tem um negócio que chama Putrefaction. Que no final do turno dele, ele dá 2 de dano a todos os personagens. Então, ele me ajuda a matar o outro bicho. Ok. Tendo isso em mente, né? Tendo isso em mente, eu vou começar a dar dano nesse cara. Porque ele dá mais dano e ele dá dano em todo mundo. Então, ele me ajuda a derrubar esse cara. Eu tenho uma carta de regeneração aqui. Que é bom. Eu tenho uma carta aqui que aplica Burn ao custo de 1 de mana. Ah, galera. Isso aqui é a minha quantidade de mana, tá? Então, pra usar cartas, sempre tem mana. Isso aqui, eu não posso descartar nada pra eu ter 3 de vida. Já isso aqui, eu dou 10 de dano e ela vira 6. Essa carta aqui é muito boa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Eu vou aplicar Burn nesse oponente aqui. Ele provavelmente vai morrer com Burn. Burn, ele vai dando dano. Dá 2 de dano no personagem por 5 turnos. Então, no total de 10 de dano aqui, né? E eu vou dar 10 de dano nesse cara aqui de trás. Vou tentar matar ele, né? Ok. É basicamente isso que eu posso fazer. Eu não vou colocar regeneração. Não ainda. Vamos terminar o turno. Eu tenho que retornar 3 cartas no topo. Então, você vai... Você vai... E você vai... E você vai... Vamos com essas 3 aqui. Deixa eu ver. Você vai me curar? Não, não me curou. Todos eles são mortos vivos. Então, eu vou recuperar 2 de vida a cada 2 turnos. Ok. Esse cara aqui já tá quase morrendo, né? Isso aqui dá o quê? 3 de dano. E dá 3 de dano extra pra cada Burn. Hum. Essa carta aqui mataria esse cara. Então, vamos fazer isso. Ele tá com 2 de 4. Ele deveria morrer agora. Bom, ele vai morrer no próximo turno. Ah... Além disso, que dá 5... De 6 a 10 de dano... Ah... Ao oponente. Ok. Vamos fazer aqui. Perfeito. Deu 6. Que pena. Ah... E nós vamos usar mais uma Fireball também. Perfeito. Vamos terminar o turno. Retornar 3 cartas. Eu sinceramente não sei porque eu estou tendo que retornar 3 cartas. Deve ter algum efeito que tá ativando. Galera, a quantidade de cartas do meu baralho acabou. Tá vendo? Então, por isso eu comprei e eu ganhei isso aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é um pacto onde eu tomo 15 de dano, né? E eu recupero 5 cartas aleatórias que tá no meu baralho. Que eu queimei elas, né? Ah... Ela vale a pena ser utilizada. Eu vou utilizar ela. Ah... Vou recuperar. Vou restaurar a troca de 15 de vida. Porque... Vocês vão ver porquê. Ah... Aqui eu vou... Usar uma Fireball. Perfeito. Ainda tem 2 de vida. Eu acho que eu vou utilizar... Utilizar isso aqui. Caramba, ele vai quase morrer. Que pena. Não morreu. Terminar isso aqui. Vou ficar com essa carta aqui. Pronto. Morreu porque... Enfim. Beleza. Eu gastei muita vida nessa brincadeira, tá? Não foi das melhores, não. Eu não ganhei nenhuma chave. Eu... Ganhei 5 cinzas e 11 de dinheiro. Não foi das melhores, não. Vamos renovar essa carta que ficou pra trás. Porque são meus pontos de renovação. Vou renovar essa carta que ficou pra trás. Pronto. E... Deixa eu ver se eu posso fazer algum craft de carta. Não posso. Eu estou com pouca cinza. E eu vou tentar recuperar minha vida. O que é isso? 5, 8, 8. Vou restaurar 50 de vida. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Vamos fazer isso aqui. Eu quero recuperar toda a minha vida ali. Perfeito. Continuar. Perfeito. Então aqui eu posso minerar alguma coisa. Vamos aqui pro evento. O evento... O que aconteceu? Eu posso dar uma olhada o que que tem na mochila. Ou simplesmente chutar ela. Vamos olhar o que que tem na mochila. 5 black grimoire pages em um deck. Destrói eles e a black grimoire em suas mãos. Não sei exatamente o que é isso, mas ok. Ganhei uma carta ali. E eu vou fazer um bom bombar. Holy cow. Esse cara tem 59 de vida. Ele tolera dor, né? Então, todo dano que ele toma é reduzido de 50%. Uau! Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer com certeza. E ele tem 5% de chance de crítico. E ele vai sumonar um guarda. Very interesting. Very interesting. Toma burn. Vou segurar essa carta por enquanto. Toma isso aqui. Não vou segurar nada. Toma isso aqui também. Não foi crítico. Boa. Meu Deus do céu, galera. That's not good. O que é isso? Chance de crítico. 5%. Todos os humanos têm o seu dano aumentado em 5%. O seu crítico chance. Vou retornar essas 5 cartas. Você sabe, eu tenho que ficar 100 cartas na mão. Não faz sentido. Simão, não guarda. 30 de vida por guarda. Chance de crítico. Dá 3 de dano baseado no strength de todos os humanos. E você vai restaurar a vida. Oh, fuck's sake. Vamos lá. Você não custa nada. Vou continuar batendo esse cara. Fireball em você. Mais 10 de vida. Isso aqui em você. Perfeito. Consegui derrubar ele. Agora ficou só o guarda, né? Menos mal. Terminal turno. De novo essas 3 fucking cartas. Que eu sinceramente ainda não entendo o que eu tenho que voltar a elas. Eu não entendo. Deve estar usando alguma coisa errada aqui. Não sei. Fireball. Fênix. Beleza. E eu quero renovar minhas cartas. Beleza. Terminal turno. 3 cartas de novo, né? Na verdade, ao invés de você, eu vou colocar você. Quando nenhuma carta é descartada, restaura 5 pontos. Ai, não sei. Normalmente não sei. Au. Deu bleed. Você 3 de dano para cada burn, mas ele não tem burn. Você aplica burn. 3 daria 6 de dano. Mais uma fireball. Ok. Fireball. Você já derruba ele, né? Uau. Fireball criticou. Beleza. Ok. Maravilhoso. Perfeito. E ganhou uma chave. Interessante. Eu tenho que renovar essas coisas. Vamos renovar aqui e vamos recuperar todo o restante de vida. Perfeito. Ainda sobrou um ponto de renovação. Bacana, bacana, bacana. Vou continuar. Vamos minerar aqui. Ganhei um goblet. Não tenho a mínima ideia para que serve esse goblet, mas eu ganhei ele. Eu quero vir nesse coisa aqui. Baú comum. Baú comum. Vamos pegar essa chave aqui. Cheguei mais perto do bicho chegar, né? Vamos abrir isso aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Ganhei 10 de ouro. Sério. Ah, eu ganhei algumas cartas. Beleza. Posso escolher um recipe. Mapa do tesouro. Eu posso pegar uma carta rara ou uma carta épica. Hum. Interessante. Essa carta aqui é muito boa. Porque é 12 de dano e eu descarto uma carta à minha escolha. Isso aqui é o quê? Não apanhavam quando essa carta... Quando qualquer carta é descartada, dá 5 de dano a um oponente aleatório. Essa carta aqui também é muito boa, né? Ela combada com essa é bem interessante. Eu quero esse aqui. Quero esse. Vamos pegar. Perfeito. Posso minerar mais? Peguei um Goblet aqui. Ok. Tem alguns eventos por aqui. Isso aqui é uma dungeon. Não quero ir lá agora. Mais um evento. E o evento foi armadilha. Eu vou destruir a sua alma. 61 de vida? Você tá de sacanagem comigo. Penso 3 de dano extra para cada burn. Mas eu não tenho burn. Então vamos com o simples, né? Fireball. Fênix. E intern. Certo? Intern. Aqui. Despachar 3 cartas. Vamos com você, você e você. Certo? É isso. Ow. Oito dano. Mais algumas Fireballs isso aqui. Isso que dá zero de dano. Vamos com você. Vamos com... Você. Você. E você. Terminar o turno. O que é isso? Minha mana foi reduzida por dois? Por quê? Foi algum ataque seu? Não sei se foi um ataque dele. A cada quatro turnos, eu ganho uma na point. Uau. Terrível. Tá. Então acabou de ficar bem ruim, né? Mas eu ainda posso usar isso aqui. Terminar o turno. Retornar isso aqui. Beleza. O que é isso? Reduz. Reduz. Por um turno. Tá. Eu vou usar isso aqui para renovar minhas cartas. Sempre vale a pena. Ok. Eu vou utilizar... Fireball. Eu derrubo ele, mas eu queria pegar regeneração. Isso dá cinco de dano apenas. E o Burn vai dar dois de dano ao personagem por três turnos. Cinco. Vai sobrar quatro. Ou o God não vai dar para usar regeneração. Vamos com a Fireball, vai. Vamos derrubar isso aqui. Pronto. Beleza. Vamos renovar nossa Fireball. Vamos renovar nossa vida. Beleza. Maravilhoso. Tem alguma carta para eu fazer craft? Ainda não. Vamos lá. O que? Mas eu não posso... Ah, eu posso... Ainda tinha uma carta aqui para renovar. Não tinha visto. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Mais um Gobletzinho. Vamos vir para... Mais um Goblet. E aqui eu tenho mais uma batalha. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que já deu mais ou menos para vocês entenderem, né? Eu não voltei aqui. Eu não criei cartas. Eu não criei itens. Mas eu tentei explicar da minha melhor forma possível. Como que o jogo funciona para vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Maka. Vou ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.